Coi rapaziada, sou o Rayan Santos, direto de Moscou. Olha o meu prédio ali, olha o meu prédio ali, olha o meu prédio ali. Ó, bom, hoje é dia de Pergunte ao Negão. Pergunte ao Negão é aquele quadro onde eu apareço de cara limpa respondendo perguntas sobre business, sobre vida, sobre marketing digital que a galera manda pra mim nos vídeos aqui do YouTube. Então você já sabe a prática. O que a gente tem que fazer? Você vai entrar na barra de comentários aqui embaixo, deixar a tua pergunta e eu volto aqui, dou print no meu outro celular e respondo as melhores. É claro que eu vou dar prioridade às pessoas que têm esse símbolozinho aqui. O pessoal que tem símbolo amarelo é o pessoal que tá no meu canal há mais de dois, três meses. Então um abraço pra todo mundo aí que tem o símbolozinho amarelo, o símbolozinho verde claro, verde escuro. E se você não é membro do canal, tá? Se não patrocina o meu canal, tem plano de sete, tem plano de vinte, tem plano de duzentos reais por mês. É só você clicar no botão patrocinar aqui embaixo, beleza? Então é isso. Editor, roda a vinheta de Moscou aí que a gente vai pras perguntas que a galera deixou no último Pergunte ao Oregão. Tamo junto. Roda! Aqui, pergunta da Emanuele Brenda. A Emanuele tem o símbolozinho azul claro, significa que ela tá há dois meses aí com a gente. Tamo junto, Emanuele. Beijo pra você. A pergunta foi, salve negão. Você usa psicologia PNL em todos os conteúdos? Eu preciso manjar disso também pra começar a gravar meus conteúdos, pra agradar público e fazer ele me seguir? Emanuele, é o seguinte. Eu acredito que todo mundo que vende para seres humanos precisa entender psicologia humana. Precisa entender programação neurolinguística. Precisa entender como o ser humano se comporta, especialmente na hora de tomar uma decisão de compra. E tá aí o todo grande segredo. Mano, eu acho que eu vendo o que eu vendo, porque, cara, eu já li mais de 200 livros de psicologia, neurociência, comportamento humano. E entra um pouquinho aí também de autoajuda, porque você entende as dores do ser humano, tá ligado? E aí com isso, mano, eu sei usar o gatilho certo na hora certa. Pô, eu vou usar o gatilho mental da autoridade aqui, só que eu vou usar a vulnerabilidade aqui, e eu vou me encher de prova social lá, e eu vou me encher de escassez e urgência aqui. Só que eu vou contar uma história aqui do outro lado. Quer um exemplo? Eu acabei de usar o gatilho da prova contigo, porque a grande maioria das pessoas que assistiram esse vídeo, ela não é membro desse canal. E eu, no início da tua pergunta, eu falei do seu selinho, eu te dei aquela moral, eu te dei aquela exclusividade, tá? E eu mostrei para os outros que você é membro do meu canal. E que realmente o meu produto funciona. porque se eu não funcionasse, você não teria esse circulozinho azul claro de mais de um mês. A pessoa, quando não gosta de um produto, ela fica um mês e sai. Ela fica dois, três dias e pede reembolso. Você está aqui comigo há dois meses. Um beijo para você. Estúdio PNL, Estúdio Psicologia, Estúdio Gatilhos Mentais. Você vai se dar bem. André Marketing Digital. Como Publicar Livro Amazon. Ô, André, cara, soltar um livro no Amazon é tão fácil quanto subir uma foto no Instagram. Não tem segredo nenhum. Só que o segredo é vender. Ganhar dinheiro em renda passiva com o livro. O segredo é você sair do zero de uma página branca e transformar aquela página branca em conteúdo para o seu livro. Aí que separa o homem da criancinha. E por essas e outras, a gente tem o nosso curso Milionário com Livros. Milionário com Livros. É onde a gente navega, tá? Esse mercado de publicação online de criar renda passiva com livros e de criar autoridade em volta do seu nome em cima de um livro. Lembrando que, como é que o Rayan começou? Ele escreveu um livro de autoajuda cheio de erro ortográfico chamado Hackeando o Tudo em 2015. 2015? É, 2015. E esse livro me gerou mais de um milhão de reais em vendas. Significa que eu fiquei milionário com livros. Então, eu acho que ninguém tem essa autoridade para ensinar algo em cima de livros quanto eu. Porque os outros caras que fizeram um milhão com livros, eles já tinham um milhão em outras coisas. Para para pensar. Augusto Cury já era milionário. Não ficou milionário com livro. Flávio Augusto vendeu um milhão, mas também já era milionário. Bilionário. Pessoa que começou do zero e ficou milionário por causa de livro. Rayan Santos. Então, o link está aqui embaixo. É um dos nossos cursos mais baratos. Se você se interessar, tem sete dias de garantia. Se você não gostar da pôr do curso, você vai lá e pega a tua grande mão. Black Midas. Rayan, qual a melhor cidade da Europa para imigrar? Bom, Black Midas, se você está pensando em imigrar, isso significa que você não tem uma carreira estável nem uma empresa no Brasil. Então, você vai imigrar como um assalariado. Qual é o meu conselho de quem já foi imigrante ilegal três vezes na vida? Primeira vez que eu fui imigrante ilegal eu tinha 16 para 17 anos. Califórnia, 2016. Você já leu esse livro aqui? Eu já contei essa história, Imigrante ilegal. Bom, eu diria para você focar nos países cujo salário médio é mais alto. Você quer ir para a Europa? Onde é que na Europa paga mais? Na Suíça? Na Noruega? Na Finlândia? Pouquinho menos do Reino Unido. Seja Inglaterra, Inglaterra, Londres paga mais do que os outros lugares. Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, a própria Irlanda do Sul paga bem. Basicamente isso. Evite lugares como Portugal, como Espanha, como Itália, como Leste Europeu. Você vai se fudir. Você vai se ferrar porque paga muito mal. É melhor você manter teu emprego, tua vida no Brasil. E você vai passar muito frio. Então, se você está indo imigrar ilegalmente, ou legalmente, sei lá qual é o teu status, teu passaporte, priorize países que pagam mais. A Alemanha não paga bem. Na Alemanha, tipo, o padeiro ganha 1.500 euros e o médico ganha 2.000 euros. Você acha isso muito estranho? Fala, negão, beleza? O mercado de lançamentos é muito melhor que o de afiliados. Sim. Sempre que você é um intermediário, você vai ficar pra trás. O afiliado, nada mais é que um intermediário do produtor do cara do lançamento. E o afiliado acaba tirando margem de lucro do produtor, do cara do lançamento. E é exatamente por isso que você vê que esse mercado de afiliado meio que enxugou muito. Ele era muito grande em 2015, 2016, e hoje em dia as pessoas não usam mais afiliados. Os grandes no mercado não usam afiliados. E aí você vai lá pra pensar, ah, mas Alex Vargas e João Castanheira usam afiliados. Claro que sim, cara. Eles ensinam você a ser afiliado e vão ter que abrir a afiliação pro curso deles. Why? Se eles não estivessem ensinando a ser afiliado, não faria sentido nenhum eles terem milhares e milhares de afiliados vendendo as paradas deles. É isso. Agora pega os outros caras grandes aí do mercado. Érico Rocha vendia por afiliação em 2015, 2016, acho que até 2017. Tinha até a Chris Franklin que era afiliada grande dele. Tinha uma galera que era afiliada do Érico Rocha. Cara, não tem mais afiliado porque pra quem produz, pra quem lança, não faz o mínimo de sentido você ter afiliado porque a gente tem cartão limitado, a gente vai rodar tráfego, vai fazer remarketing. Ah, e outra, pro afiliado é ruim também porque, cara, o produtor pode fazer remarketing se for last click, igual uns camaradas aí que fizeram aí, né? O próprio produtor meio que rouba a venda do afiliado. Isso aí é uma prática muito feia, mas acontece pra caraca aí. Então, sou contra, tá? É bom pra começar, pra quem começou lá, eu mesmo vendi afiliado a Udemy, já fui afiliado a Amazon. Só que hoje em dia pra mim não faz sentido nem rodar como afiliado e nem ter afiliado, tá? Não, não faz. Eu altamente acredito que vender conhecimento é o melhor business de hoje em dia porque a sua margem de lucro é alta, o seu trabalho é pouco, isso te gera uma liberdade, você ganha escala. E eu gosto de viver, tá ligado? Eu não gosto de ficar trabalhando o dia inteiro no escritório, não. Ted Tottenham, negão, quando você está iniciando no marketing digital, você acha que vale mais a pena divulgar produtos como pessoa física ou como empresa? Ô, Ted, o papo é o seguinte, cada vez mais nós estamos notando essa tendência no mercado de personalizar empresas. personalizar empresas. O que é isso? Transformar um CNPJ num CPF pra gerar um pouco mais de rapport com a pessoa. Por exemplo, mano, eu tava vendo aí nas redes sociais, o Tiago Reis, ele tem mais seguidor que o Itaú e que o Bradesco, que são bancos muito maiores e muito mais ricos. Por quê? Porque as pessoas se conectam com um Tiago Reis, um ser humano, com a cara de nerdão, fala leve, caramba, mas a gente se conecta com ele, ele passa a credibilidade. Enquanto o banco é o logo, empresas como a XP, a Rico, a Magalu fizeram essa tendência aí. A Magalu tem aquele bonequinho que é um CPF, aquela menininha. A XP tem a explicando que é gostosa pra caraca. Diga-se de passagem, que mulher linda, né? Pô, linda, linda, inteligente. A Rico tem o Primo Rico, a Empiricus tem a Betina, são marionetes de uma empresa? Sim, só que os dois crescem. No caso, eu lembro de um case do próprio Érico Rocha que até um tempo, acho que 2015, 16, ele era ignição digital. Só que o jogo dele mudou quando ele entendeu que pessoas compram de pessoas e aí ele virou Érico Rocha. Eu, eu sou Ryan Santos, eu não sou Colby Media. Raramente, cara, não tem nem site no ar, eu faço questão de nem botar o site da Colby Media no ar, porque as pessoas compram de pessoa. Bom, é isso aí, direto aqui de Moscou, City, meu prédio ali, ó, eu moro debaixo daquela marquise ali, aquela marquise aqui, ó, mas do outro lado, em frente com esse prédio mais escuro aqui. É isso aí, já sabe, deixa teu comentário aqui embaixo, no próximo Pergunte ao Negão, eu vou abrir lá, vou dar print, e é isso, tamo junto, é só o começo, deixa tua pergunta aqui, se inscreve no canal, se vira mesmo desse canal aqui, né? Tamo junto. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.